Meu nome é Ana Carolina, eu trabalho no setor educacional do Grupo Mais 60 Saúde, que é o Mais 60 Saber, e gostaria de agradecer a todos, primeiramente, por estar aqui assistindo essa aula. Semanalmente, a gente tem trazido alguns temas interessantes, temas que são comuns no dia a dia, dentro dos consultórios, dúvidas dos profissionais, e nós trazemos profissionais de excelência para responder essas dúvidas, para trazer essas informações importantes. Hoje, nós convidamos a doutora Camila Andrade. A doutora Camila, ela é médica geriatra e paliativista, pós-graduada em Direito da Saúde, ela é presidente da SOTAMIG, da Associação Mineira de Tarantologia e Cuidados Poliativos. Além disso, ela também atua no atendimento ambulatorial, na Clínica Mais 60 Saúde, no Serviço de Telemedicina da UFMG, e é professora das disciplinas de Geriatria e Cuidados Poliativos da UNI-BH, e coordenadora da Liga de Dor e Cuidados Poliativos também da UNI-BH. Camila, queria agradecer imensamente você ter aceitado o convite, e a palavra está com você. Obrigada, Ana. Hoje eu estou em casa aqui, com essa equipe do Mais 60, então, quem está aqui, fica à vontade para interromper em qualquer momento, fazer perguntas, senão a gente deixa alguma questão para o final. Estou compartilhando minha tela. Agora foi, né? Modo apresentação. Então, vamos lá, né? Minha tarefa hoje é falar um pouco sobre controle de dor em cuidados paliativos, focando principalmente nos aspectos médicos. Então, começando, né? Por que a gente está falando disso? Só vou fazer um parênteses, né? Teve uma aula recente que está disponível no YouTube, né? Que foi o Munir que deu, o oncologista Munir Moura. Então, eu assisti a aula dele, né? Foi meio para casa que a Ana me passou. A aula dele, né? Foi excelente, né? Acho que vale super a pena. Eu tentei fazer uma um pouco mais, trazer um pouco mais do dia a dia, assim, para complementar. Então, acho que vai ficar, né? Alguma coisa ou outra, talvez repita um pouquinho, mas acho que vai ficar interessante. Então, por que a gente está falando, né? De dor aqui hoje, né? 12 a 80% da população mundial, né? No câncer avançado, né? Que foi o tema da outra aula. É muito frequente, né? Mas a gente lá na MAIS 60, que a gente lida com diferentes comorbidades, né? Às vezes a gente não pensa tanto, né? Mas paciente com insuficiência cardíaca, com DPOC, né? Outras questões, né? Com artrose, né? A gente vê demais lá na clínica. São outras etiologias aí que vão trazer, que vão causar dor no paciente. Em geral, a dor é subdiagnosticada e subtratada, né? Sempre tem, né? Aquele paciente que fica quietinho, assim, aí ele não faz nada na vida dele porque ele está com muita dor. Mas se a gente for atrás, perguntar, aí ele fala, ele conta para a gente mais sobre a dor e a gente consegue tratar. A gente deveria ter, né? A gente, enquanto equipe de saúde mesmo, né? Uma abordagem ativa e sistemática em todo encontro clínico, né? Principalmente quando a gente está falando de cuidados paliativos, né? Mas eu acho que, numa consulta geriátrica também, a gente costuma abordar esse tema também. Qual que é o impacto disso, né? Na vida do nosso paciente, né? Quem está com dor, está ali só focado, né? Se for uma dor, uma dor intensa, uma dor crônica, vai estar focado na dor, vai acabar impactando capacidade física, nas atividades diárias, né? Impacto emocional, nas interações sociais, questões psicológicas. Então, a gente fala, né? No Cuidados Paliativos, que a gente trata os sintomas, né? E aqui a dor sendo um principal deles, para a pessoa poder viver a vida dela, né? E não ficar só ali, vivendo só aquele sofrimento relacionado a um sintoma específico. Então, a gente trata a dor, né? Para a pessoa poder aproveitar a família, né? Fazer o que ela tiver vontade de fazer no tempo que ela tiver. Trazer, né? Trazer, né? Um pouco aí dos artistas, né? Que trazem umas frases, né? Para a gente pensar. Então, a Frida Kahlo, né? Que conviveu com dor crônica há muito tempo. Então, dor é parte da vida e pode se tornar a própria vida. Então, é um sintoma que a gente precisa, né? Igual eu já falei, buscar ativamente e fazer o que a gente conseguir para tratar. Essa frase é de uma paciente da Cícele Saunders, né? Que é a fundadora, né? Dos Cuidados Paliativos, da forma moderna, como a gente entende hoje. Então, a Cícele Saunders pensou o conceito de dor total e um dos exemplos que ela dava era dessa paciente. Então, a paciente contava para ela o seguinte. A dor começou nas costas, mas agora parece que tudo em mim está errado. Meu marido e filhos são maravilhosos, mas eles trabalham e vão precisar parar de trabalhar e perder dinheiro. Parece que está tudo contra mim. Parece que ninguém entende. Então, para a gente pensar esse impacto na dor, né? Então, essa é uma frase da própria Cícele Saunders, né? Que o indivíduo não sofre apenas os danos físicos, né? A dor não é só porque tem uma lesão da víscera, uma lesão do nervo. Então, não é só questão física, mas também pelas consequências emocionais, sociais e espirituais que a proximidade da morte pode lhe proporcionar. E para manejar essa dor total nessa fotinha aqui, né? É para a gente pensar que a gente precisa de equipe. Aqui, né? Eu não entendo muito de remo, não, mas todo mundo tem que remar com o mesmo rumo, né? Está tudo muito bem coordenado. Então, a gente precisa de uma equipe. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, uma pincelada sobre hipodermóclise. Eu acho que é uma... que a gente usa muito para controlar a dor. É uma via que, apesar de já estar em uso há muito tempo, ainda é pouco conhecida. Então, eu acho que o exemplo da hipodermóclise não funciona se a gente não tiver uma equipe alinhada. Se a gente não tiver até questões institucionais, né? Para todo mundo entender o que é aquilo, para que a gente está usando isso. Então, mas no manejo dessa dor total, é impossível eu abordar aspectos emocionais, espirituais, físicos, apenas com um profissional. Eu estou falando aqui da parte médica, né? Então, a gente, só o médico, a gente controla dor muito pior do que se a gente estiver trabalhando em equipe. E dor, né? Não existe um aparelho de pressão, né? Que a gente mede quanto de dor que o paciente tem. A gente precisa, né? Que o padrão ouro é um relato do paciente, né? A gente tem que ouvir o paciente, a gente tem que acreditar nele. Às vezes a gente ouve assim, ah, o paciente falou que está com dor forte, mas ele está com a cara, sei lá, ele está com a frequência cardíaca tanto, pressão de tanto. Então, a gente não tem que ficar pensando desse jeito. A gente tem que entender como que é a dor do paciente, né? Assim, além da intensidade, a gente vai avaliar outras questões, mas é o relato dele, né? Tem alguns casos, né? Por exemplo, paciente com demência, que a gente não vai conseguir conversar com ele, que a gente tem outras ferramentas para avaliar. Mas se ele pode conversar com a gente, né? Padrão ouro paciente. Se tiver alguma barreira de linguagem, o acompanhante vai ajudar a gente. Não existem aqui medidas objetivas satisfatórias, né? Então, frequência cardíaca, pressão, né? Não tem como a gente medir isso. Então, que a dor é qualquer coisa que a pessoa que está experimentando diz ser, né? Que existe quando a pessoa que está experimentando diz existir. E primeiro passo, né? Para a gente tratar a dor é fazer uma avaliação, né? De diferentes aspectos. Isso vai ajudar a guiar nosso tratamento. Então, aqui, né? O que a gente faz na nossa consulta, né? É anamnese, o exame físico, propedêutica, né? Talvez faça sentido, né? Dependendo do tipo de dor do paciente. A capacidade funcional. Então, pode ser que o paciente tenha alguma condição que até seria possível. Um tratamento cirúrgico, mas ele já está com a capacidade funcional muito ruim. Então, a gente vai pesar os riscos e benefícios. A gente tem que conhecer a doença de base, sua evolução. Aqui, pensando, né? Acho que muito na oncologia, né? No câncer. Função renal e hepática, né? A gente sempre vai olhar isso para a gente saber que droga que a gente vai escolher. Os sintomas associados, né? Que, especialmente nos nossos pacientes idosos, né? Que já usam mais medicações. A gente pensar nas interações medicamentosas. Se o paciente tem alergia. Se a gente tem tratamento não farmacológico, a gente está usando. Lembrando aqui, de novo, né? Da nossa equipe multidisciplinar. Como que é a reação emocional à dor? E como que o doente enfrenta essa dor e essa doença? Então, existe esse mnemônico aí, PQRST, para ajudar a gente a não esquecer de nada. Então, o que é que causa a dor e o que é que melhora a dor? Então, a atividade física piora, o repouso melhora. Por exemplo, a medicação que ele já usou, que deu certo, que não deu. A qualidade da dor, né? Então, a gente pensar se é dor no susceptiva ou se é uma dor neuropática, né? Por exemplo, a dor neuropática vai ter essa sensação de choque, de agulhada, de formigamento. Se parece dor de cólica, né? Que a gente vai pensar em alguma cólica intestinal, por exemplo. E se é aperto, se é pressão. Então, isso aqui, principalmente, qualidade para a gente pensar se a dor é no susceptivo ou se a dor é neuropática. Região, né? Onde que está localizada a dor, mas também se ela tem radiação, né? Isso também ajuda a gente a pensar um pouquinho, assim, né? Uma dor neuropática, né? Que pode ter irradiação. Severidade aí, né? Acho que a tradução melhor é gravidade, né? Qual que é essa intensidade, o impacto no dia a dia, né? Então, é uma dor tão intensa, né? Que impede o paciente de sair da cama sozinho, de tomar banho, né? Como que isso impacta no dia a dia? Ele, né? Parou de fazer alguma coisa por conta disso? E como é que ele está sentindo em relação ao quadro de dor? E o tempo, né? Para a gente pensar se é dor aguda ou dor crônica, né? Talvez a dor aguda a gente vai precisar de exame, fazer o diagnóstico, ver se a gente consegue tratar a causa da dor, né? Sempre que a gente conseguir, né? A gente não vai ficar dando analgésico, sendo que a gente pode reverter a causa. É uma dor constante contra o tempo duro também. Isso aqui também a gente pode pensar, né? Uma dor quando o paciente faz atividade X. Então, isso vai ajudar a gente a pensar o horário da medicação que a gente vai dar para ele. Um pouquinho aí de dor nociceptiva neuropática e mista, que são as duas juntas, né? A dor nociceptiva, né? Ela pode ser somática, né? Então, a gente tem uma lesão, um trauma, né? E isso atinge receptores da pele e músculo esquelético. Ela é bem localizada, contínua, emagulhada, latejante, piora com o movimento. Dor visceral, né? Vai estimular receptores de vísceras abdominais e torácicas. Ela é mal localizada, né? Pode ser paroxística, pode seguir trajetos de dermatômos e ser acompanhada de reações autonômicas. A dor neuropática, né? Então, é quando tem uma lesão e compressão de estruturas ou do sistema nervoso central ou do periférico. Então, assim, tem uma estimulação errada ali, né? Da via nervosa. Por isso que as sensações são diferentes, né? Então, pode ser queimação, choque, facada, laceração, formigamento. Pode dar alodinha, que é quando um estímulo que não causa dor, começa a causar dor na gente, né? E a hiperalgesia, né? É quando uma coisa que já incomodava, mas incomoda muito mais. Ou a hiperestesia, né? A gente vai se sentir mais. Então, são essas sensações que eles falam aberrantes. Dor neuropática é mais difícil de tratar. É que a gente pode melhorar, mas com frequência não é completamente aliviada. A gente usa, né, drogas analgésicas adjuvantes, que eu vou falar um pouquinho pra frente, né? Mas aqui, né, são os mais comuns antidepressivos e os anticonvulsivantes. A dor mista, ela é muito comum na oncologia, né? Então, esses tumores, né, que vão crescendo, causando inflamação, destruição das estruturas adjacentes, mas que acabam pegando o nervo também, né? Metástase e óssea costumam dar muita dor mista. Dor neuropática também. Então, a dor, né, vai ter característica de noceptiva e neuropática. E a gente vai, né, como tem dos dois tipos, a gente vai associar à droga. Tumor de cabeça e pescoço também costuma ter muita dor neuropática, né? Mas como tem invasão de pele, de músculo, né, também vai, pode ser a dor mista também. Aqui, um pouquinho, isso aqui é de, né, dado de paciente com câncer. Então, aqui, algum grau de dor neuropática em metade dos pacientes, né? Então, é uma dor importante. Intensidade, né, então como é que a gente classifica, de novo aqui, né, o padrão ouro acreditar no paciente. As escalas de avaliação indireta, né, a gente usa de exceção, quando o paciente não consegue conversar com a gente. A melhor escala, né, é a que a gente sabe usar, né, bem aplicada e adaptada às necessidades do nosso paciente. Então, aqui, algumas escalas, né, que a gente usa, né, o mais comum é a gente usar, né, pedir para o paciente falar de 0 a 10, né, 0 é sem dor, 10 é a pior dor possível. Qual que é o grau de dor? Isso é muito importante para a gente escolher o nosso remédio, né, o nosso tratamento e depois a gente avaliar a resposta, né? Então, o paciente tinha uma dor 10, depois que eu comecei morfina para ele, ele foi para uma dor 7. Então, melhorou um pouco, né, mas ainda não foi suficiente. Então, a gente vai usando isso para guiar o nosso tratamento. Então, aqui, né, outras, o paciente classificar, né, sem dor, dor leve, moderada também é uma opção. E aqui essas carinhas, assim, né, o paciente escolhe um desses rostos. Ah, deixa eu falar isso. Então, aqui, né, falando, né, do Alzheimer, né, essa tem AD aqui, né, de Alzheimer Disease, né, então quando o paciente não consegue conversar com a gente, já tem uma alteração de linguagem, aqui, né, paciente com dificuldade de comunicação, a gente vai avaliar quatro aspectos, né, esse aqui tem uma tabelinha mesmo que a gente abre e pontua. Então, o paciente, né, a gente vai avaliar respiração, vocalização, né, expressão facial, né, se tá fazendo faces de dor, linguagem corporal, e a facilidade, né, da gente consolar esse paciente. Pontuação varia de 0 a 10, é uma escala reprodutível. Então, aqui, a gente, né, vai avaliar essas coisas todas, né, e vai ser muito importante a gente conversar com o principal cuidador, né, assim, como que ele tá se comportando também. Então, a gente avaliou aí nosso paciente. Acho que eu pulei, eu tinha um slide de, assim, dor aguda, dor crônica, né, mas, em geral, menos de duas semanas. Varia um pouquinho, duas semanas a um mês, né, mais de duas semanas ou mais de um mês seria dor crônica. Isso é muito pra gente pensar na etiologia também, né, então, se a gente tem, deixa eu pensar, sei lá, um exemplo da geriatria, assim, né, o paciente tá com uma dor no quadril depois de cair, né, você pensa, será que ele quebrou o fêmur? Então, ao invés da gente ficar escolhendo, né, medicação pra dor, a gente vai tratar aquela fratura, né, se fizer sentido, né, mas a maioria das vezes vai fazer sentido. No câncer, né, pode ser que tenha alguma abordagem cirúrgica, dependendo da funcionalidade do paciente. Então, a gente vai buscar identificar a etiologia, né, mas muitas vezes a gente já sabe, né, por que que o paciente tem dor. Então, eu acho que isso do tempo vai ser muito pra gente pensar na etiologia. Então, antes da gente dar remédio sintomático, a gente vai ver se a gente consegue resolver o problema, né. Terapia multimodal, né, assim, acaba que a gente sempre busca usar, né, então é associar, né, remédio analgésico e métodos... É isso que eu quero falar aqui, né, associar remédios, né, que podem agir dor noceptiva, dor neuropática, né, agir em diferentes receptores, mas a gente sempre vai pensar em métodos não farmacológicos também, né, então isso que seria multimodal, né, pra gente conseguir obter melhor analgesia com menos efeito adverso. Tratamento, né, não farmacológico, né, assim, eu vou só, né, citar, né, que hoje a ideia era falar, né, da parte mais médica, né, que eu entendi que é mais os remédios, né, mas aqui fisiatria, né, reabilitação, né, com a física, terapia ocupacional, terapias integrativas, né, acupuntura, massagem, musicoterapia, e abordagem psicológica também, né, com terapia cognitivo-comportamental, mindfulness e relaxamento. É, um pouquinho aqui, né, dos analgésicos não-opioides e os adjuvantes, né, a gente pode usar, né, em todos os degraus da escala, então a gente, né, vai sempre tentar, né, os analgésicos simples, né, primeiro, de pirona para acetamol, aqui anti-inflamatório, né, o nosso público da geriatria, a gente vai evitar, né, ao máximo, né, mas talvez um paciente jovem a gente pode pensar em usar por um tempo curto, e os adjuvantes são drogas, né, que foram desenvolvidas para outras questões, mas que acabam ajudando no controle de dor. Então, o antidepressivo, né, que a gente usa, né, na dor neuropática, os tricíclicos, que a gente evita, né, nos idosos, a gente acaba preferindo, né, os inobservos seletivos de recaptação, os doais, né, de serotonina e noripinefrina, venlafaxina, doloxetina, e os anticonvulsivantes, né, que tem estudo para dor neuropática, pregabalina e gabapentina. Existem, né, ou carvamazepina também, né, mas acaba que são os que a gente mais usa no paliativos. E corticoides a gente pode, né, pode pensar também, principalmente na dor oncológica. Então, acaba, assim, né, que opioide é a base, né, do tratamento sintomático aqui de dor oncológica e de dor mais importante, acaba que, na geriatria, assim, né, a gente acaba não usando tanto, né, a gente evita opioide ao máximo, usa de forma mais, um tempo mais curto, né, mas quando o paciente tem uma dor crônica mais intensa, que a gente acaba usando, mas, né, pensando muito aí nesse equilíbrio entre eficácia e efeitos colaterais. Vício e uso recreativo não são preocupações, né, em pacientes com dor oncológica, ou se ele está, né, mais no final de vida. A gente quer, né, dar qualidade de vida para o paciente, né, muitas vezes vão ser pacientes que podem ter menos tempo de vida, então a gente vai focar no conforto. Aí, trazendo aqui, né, notícias, esse aqui é antigo, né, mas a gente ainda continua, assim, né, tendo pouco acesso aos opioides, é muito burocrático, né, então, assim, para a gente conseguir, no SUS demora mais ou menos um mês para a gente conseguir. Imagina, tem alguém que falou alguma coisa no... A gente, Daniela, perguntou aqui, paciente de mente pouco comunicante deve sempre ser medicado para a dor? Então, sempre é difícil, né, de a gente falar em medicina, mas a gente, assim, paciente acamado, né, gemente, o paciente acamado, em geral, a gente já considera que um pouco de dor ele tenha. Então, eu acho que é bem plausível, eu acho, não, assim, é indicado, assim, a gente fazer pelo menos um trial, assim, né, a gente procura outras coisas, né, que possam estar incomodando o paciente, se a gente não encontrar nada, a gente pode, né, tentar deixar uma tipirona fixa, né, alguma coisa assim, e ver se teve melhora, né, dessa gemência do paciente. Então, pelo menos um trial vale a pena, né, a gente não vai conseguir perguntar para ele, a gente testa o remédio e vê se deu certo. Pelo menos um analgésico simples. Fechei. Então, aqui, voltando, né, a gente ainda é um país que tem pouco acesso aos opioides, eu ia falar do, né, falei do SUS, que a gente demora um mês para conseguir o opioide, e, assim, dar um exemplo aqui, né, uma farmácia grande aqui de BH Araújo, só vende em uma Araújo específica, assim, então, às vezes, o paciente tem que, né, morre longe desse Araújo, assim, isso talvez, né, muda de vez em quando, mas, ou então o paciente encomenda, ele não tem acesso à medicação ao mesmo dia, né, assim, e a receita, assim, morfina, por exemplo, a gente precisa da receita amarela, né, que tem um controle bem maior, então, ainda, a gente ainda usa pouco. Esse daqui é um gráfico, né, até o Munir trouxe esse gráfico também, mas é difícil a gente não setar, né, a gente tem, né, assim, a gente importa muita coisa, né, tem uma opiofobia, uma opiofobia, não, um abuso de opioide, né, que a gente ouve muito de literatura americana, mas no Brasil a gente ainda tem um uso, né, muito pequeno comparado aqui, né, com Austrália, Canadá, Estados Unidos, né, mesmo na Europa, então, esse excesso de opioide, né, que a gente morre de medo, talvez não seja um problema tão nosso assim, né, isso aqui é a distribuição de uso de opioide mundial. E 2015, né, foi uma, feita uma avaliação, né, assim, onde são os melhores países, né, para se morrer, e uma das coisas que eles avaliaram foi a disponibilidade do uso de opioides, né, para quem precisa. Então, o Brasil ficou aqui, né, no quadragésimo segundo lugar, atrás aqui, né, Equador, Uruguai, Malásia, e teve um, aqui atrás da Uganda, né, então, a Uganda, ela tem uma política de cuidados paliativos, né, então, isso já deixou ela na nossa frente, e eles têm uma facilitação de acesso ao opioide, né, assim, claro que com indicação para quem precisa, mas, então, eles fizeram essas diferentes garrafas, né, assim, cada cor é uma concentração de morfina, então, isso facilitou muito o acesso do paciente. Esse atlas foi, né, de 2020, né, mas os dados foram coletados um pouquinho antes, né, então, aqui são os dados do Brasil, que é um pouco, né, assim, esse aqui é os dados da Argentina e aqui do Brasil, então, um país que é muito menor do que o nosso, usa mais ou menos metade, né, do que a gente usa, e aqui a gente ainda usa muito fentanil, né, talvez até puxando, né, nas unidades de terapia intensiva, né, que é uma medicação muito usada, né, para o paciente que está grave, que está entubado, e a gente ainda usa aqui meperidina, que é uma medicação que deveria não ser usada mais, assim, ela é um agonista parcial que tem risco de intoxicação, não tem efetividade, então, a gente ainda usa, né, remédio que não devia, aqui na Argentina, eles usam muito menos que a gente e usam mais morfina, né, o Atlas, ele não explica muito bem esses dados, né, ele só mostra, né, mas é uma possibilidade aí, né, que eles estão usando mais, né, nos pacientes em casa, talvez por isso puxou mais para morfina, então, a gente ainda usa pouco opióide. E isso daqui é uma, do mesmo Atlas, né, então, assim, como é que é a colaboração entre os prescritores e os reguladores dos opióides, né, o 1 seria o pior de todos, né, o Brasil está na segunda categoria pior aí, do, né, colaboração muito ruim. E aqui, ó, Uruguai, El Salvador, também na nossa, Argentina e Chile, né, são Argentina, Chile e Uruguai, já tem os cuidados paliativos bem mais avançados do que o Brasil. E aí, como é que a gente faz, né, como é que a gente usa, né, quando o nosso paciente precisa disso? Então, o ideal é a gente usar, né, pela boca, que é a via mais fisiológica, isso aqui é quando o paciente, né, tem dor crônica, né, assim, a gente vai usar pelo relógio, de horário, né, pode ser que tenha algum paciente que só tem dor quando faz X coisa, a gente usa nesse momento, não usa do relógio, mas o paciente, né, com dor crônica, que a gente não consegue agir na etiologia, a gente vai usar pelo relógio, né, de horário. A gente tem que conhecer a meia-vida do nosso remédio para a gente usar direito, né. Morfina, por exemplo, a gente usa de quatro em quatro horas, né, não adianta a gente usar, né, duas vezes por dia, assim, a morfina simples. A morfina de liberação prolongada a gente pode usar duas vezes por dia. A gente vai utilizar a escada analgésica, que eu vou mostrar mais para frente, né, avaliação individual, né, então é para o indivíduo, uso de adjuvante, se fizer sentido, e atenção aos detalhes. Eu fiz aqui uma, né, intramuscular, a gente sempre evita, né, nos cuidados paliativos, né, devia evitar em outros lugares, né, que é uma via bem desconfortável. Quando a gente não consegue, né, via oral, a gente prefere transdérmica, adesivo, ou subcutâneo. Venosa, né, a gente vai usar, né, no pronto-socorro, dor aguda, ou algumas situações especiais. Intramuscular, a gente vai evitar. Então, aqui, via oral, além de ser a mais fisiológica, né, o paciente preserva a autonomia dele, né, que ele vai tomar quando ele quiser. Formulação aqui em gotas, né, facilita os ajustes, né, mas acho que para a gente pensar nas pacientes idosos, né, às vezes é difícil se não tiver um acompanhante, né, cuidando desse remédio, né, já tive alguns pacientes que, lembra de uma, mas você senta, que ela acabou intoxicando com o cremadol, porque quando tinha mais dor, ela ia pingando mais gotas, então acabou ficando sem esse controle, né, então talvez a gente vai preferir o comprimido mesmo. Mas se tiver um problema de deglutição, né, mais fácil gota, né, mas com outra pessoa ajudando, né, se tiver alguma questão cognitiva aí. Se tiver sonda também, né, vai ser mais fácil usar a solução. Aqui a gente lembrar, né, que 1ml nem sempre é 20 gotas, né, igual do soro fisiológico, né, na morfina, 1ml de morfina, 1ml tem 10mg de morfina e são 32 gotas. E o tramadol também, né, solução oral, 1ml tem 100mg e isso quer dizer 40 gotas. Então a gente, né, tem que olhar na bula, né, dos nossos remédios de solução para a gente usar o que a gente quer mesmo, o que a gente calculou que vai ser bom para o paciente. Medicações transdérmicas, né, a gente pode usar se tiver problema de deglutição, mas em geral a gente não usa para começar a titulação, né, a gente vai com a morfina de 4 em 4, vai aumentando, né, se precisar e depois a gente faz o cálculo e converte para as formulações transdérmicas. Um parêntese aqui foi até a pedida da Carol, né, então a via subcutânea a gente usa muito nos cuidados paliativos, né, então aqui lembrando, assim, né, para uma via subcutânea, assim, né, a gente conseguir usar as medicações de forma adequada, né, que principalmente no hospital, no atendimento domiciliar, a gente tem que ter a equipe toda alinhada, né, então a enfermagem, né, que em geral faz a função e faz o acompanhamento, né, então quando a gente usa via subcutânea, né, a gente espera que infiltre um pouquinho, né, não é igual o acesso venoso, que infiltrou, a gente tem que tirar. A farmácia, também na farmácia clínica tem que estar junto com a gente, né, porque, nossa, esse remédio aqui no via subcutânea, mas na bula só fala que é venoso, né, então a gente tem que, né, discutir entre a equipe, padronizar o que a gente vai usar, né, via subcutânea, a gente tem que saber que os sítios de punção, né, qual que vai ser para o nosso paciente, como que a gente vai acompanhar, e outra questão, a gente tem que saber qual remédio que a gente pode usar. Então, aqui, eu trouxe, né, assim, medicações que são possíveis de a gente fazer, né, no subcutâneo, né, não dá para a gente usar todas as medicações que a gente faz via venosa, né, então, para a gente ter sucesso, né, e ninguém sair tirando nosso hipodermófis do paciente, né, todo mundo tem que entender para que que é aquilo, né, que é uma via mais confortável do que funcionar um acesso venoso, né, às vezes, os idosos, né, assim, a gente vê, chega lá na mais 60 com os bracinhos roxos, assim, né, ah, fui no hospital, ficou 10 vezes até conseguir pegar minha veia, né, a gente vê o pós-internação, então, é uma via, né, que é só achar uma gordurinha e muito fácil de colocar, né, mas a gente tem que saber cuidar dela, senão a gente, né, queima essa via, né, tem um problema, a própria família, nossa, nunca mais vou usar esse tipo de, de, não vou deixar mais pegar na pele. Então, o relógio, né, já falei um pouquinho, a gente tem que, né, não precisa saber de cor, né, todas as drogas, você não usa, né, com frequência, mas você tem que saber onde que você vai consultar, né, que é um exemplo aqui, manual de cuidados paliativos, foi lançado em 2020, né, tá no Google aqui, sem custos, né, então lá tem todas as tabelas aí com meia-vida de drogas, né, as doses que a gente começa, como é que a gente, doses máximas, né, das medicações que tem dose máxima, então, né, conheça o remédio que você está prescrevendo. A escada da OMS, dor leve, aqui analgésico, né, os anti-inflamatórios, né, com as cautelas necessárias, a dor moderada, né, essa aqui é a escada inicial, né, a gente usava os opióides fracos para amar a dor e codeína, e a dor intensa, né, os opióides fortes, aqui alguns exemplos. Os adjuvantes, a gente pode usar em todas as etapas, né, se tiver dor neuropática, junto. Opióides aqui mais usados no Brasil, né, então aqui a aboprenorfina, que é o restiva, né, o adesivo, a aboprenorfina até está liberada para a gente já começar com ela, mas, assim, como é liberação prolongada, é adesivo, é bem mais difícil titular, né, então o ideal seria a gente tentar usar morfina e depois a gente faça conversão. E que fentanil e metadona seria, né, reservado ao especialista. teve uns estudos novos, assim, né, para a gente pensar, se entramadol e codeína, eles têm dose peto, são medicações caras, então, né, teve esse estudo que eu mostrei aqui, que pensou, né, se a gente não poderia que usar opióides fortes em doses mais baixas para a gente controlar a dor moderada. Então, eles entraram aqui, né, já a morfina, grande vantagem, apesar de não ser tão acessível assim, né, é o mais acessível que a gente tem, pensando SUS incluído, e mais barata, né, a oxicodona, ela é mais cara que a morfina, né, mas seriam aqui opções para a gente já usar na dor moderada. Então, né, morfina até 30, oxicodona até 20 miligramas por dia. E não coloquei aqui também, mas existe, né, depois eles acrescentaram aqui o quarto degrau, que seria a atuação, né, dos anestesias, principalmente, né, mas os médicos da dor, assim, com as intervenções. Não, gente, eu vou correr aqui, tô vendo que já são 8 e 10 aqui, tô falando demais. É, para o indivíduo, né? Mas tá ótimo, pode ter. Então, tá bom. Então, dose individualizada sempre, né, a gente vai adaptar o tratamento porque o paciente tá precisando, dose certa, né, aquela que a gente consegue aliviar a dor e o paciente tem menos efeito colateral possível. Uso de adjuvantes, né, vai potencializar a nossa analgesia, eu vou dar menos opioide para ele que tem mais efeito colateral, né, então, essa é a ideia. a gente vai, isso aqui, né, a gente faz muito na geriatria também, né, pensar os medicamentos, aproveitar os efeitos adversos, né, para a gente tratar outros sintomas também. Atenção aos detalhes, né, então, isso aqui, acho que muito importante, pensando em nosso público, né, da geriatria, né, então, instruções precisas, né, de preferência escrita, né, mas verbais também. A gente coloca, né, os nomes dos medicamentos, né, põe do lado, isso aqui é para dor forte, pode dar constipação, né, explicar os intervalos entre as tomadas, né, os efeitos colaterais. O efeito, né, assim, né, do opioide, né, e que não melhora com o tempo é a constipação. Então, a gente fala, né, que a mão que prescreve o opioide, né, prescreve um laxante também. Então, a gente já vai avisar, né, o nosso paciente tenta com diarreia, né, mas, ó, vou te avisar que você pode constipar, né, se você constipar, você vai fazer isso e isso, né, ele já sai com essa receita, né, se não constipar, ótimo. E a gente precisa, né, isso aqui de novo, essa importância, né, da nossa equipe, né, reavaliar com frequência, né, ficou bom, né, a minha medicação, teve efeito adverso importante, né, então aqui talvez, né, a gente usar junto aí telemedicina, né, que cresceu tanto nesses tempos, né, talvez isso vai, ainda mais um paciente com muita dor, né, que tem dificuldade, né, para deslocar até o consultório, né, isso aqui vai ser uma parte, acho que a telemedicina só tem a contribuir. Algumas considerações, né, então a gente, a receita branca, duas vias aqui, codeína, tramadol, oxodona, até 40 por dia, e a buprenorfina, né, apesar de ser um opióide, né, mais forte, eles conseguiram, né, essa liberação de ser receita branca. E receita amarela, né, morfina, metadona, oxodona, ufintanil, oxodona mais de 40. Então aqui, né, dor leve à moderada, a gente usar codeína e tramadol, né, a gente saber tempo de meia-vida, codeína e tramadol tem dose máxima, né, então de 360, 400 miligramas. Morfina, né, assim, a gente não tem uma, não tem dose máxima, então a gente vai titular, né, até a gente controlar a dor do nosso paciente. Tem, né, uma grande vantagem da morfina, né, que tem solução oral, tem comprimido, tem injetável, né, que dá para usar venoso ou no subcutâneo. O chato é que a meia-vida, curta, né, de 4 em 4 horas e tem a morfina liberação prolongada também, né, que a gente não tem, não tem no SUS, né, que eu saiba, não sei se foi incorporado aí recentemente, mas aí usa de 12 em 12 horas. Falei isso. Aqui, dose inicial aí, né, o paciente mais frágil, né, a gente pensar 5 a 15, se o paciente já tiver, né, no segundo degrau, né, a gente já começa um pouquinho mais. Em geral, a gente pensa, né, assim, essa dose de horário, mas a gente sempre prescreve resgate, que é um sexto da dose total diária. A morfina, assim, né, de 4 em 4, né, são 6 vezes ao dia, né, então o resgate vai ser a mesma dose que a gente já está usando de 4 em 4 horas. Metadona tem um efeito na dor neuropática, é um remédio, né, aí da insuficiência renal, né, que a gente usa, porque não tem, os metabólicos são inativos, mas o problema dela é meia-vida longa e imprevisível, né, então aqui de 7 a 72 horas. Por isso que é uma medicação que fica aí reservada para o especialista, que a gente, né, tem que fazer essa monitorização muito de perto, como é que o paciente ficou, a gente não sai, né, a gente espera, a gente começa com uma dose baixa, a gente espera três dias para fazer ajuste, né, porque para a gente ver se ela ainda vai funcionar. A gente, né, individualizar as doses, usar para profissionais experientes, fentanil transdérmico, né, uma droga boa também, que não tem, é mais cara, né, mas é uma opção, né, quando a gente, quando não quer usar o pior de oral e também porque é difícil, né, um paciente ficar tomando morfina de 4 em 4 horas, assim, um adesivo, é muito mais confortável para o paciente. É ideal para quando a gente já atitulou a dose, a gente já sabe que dose que o nosso paciente precisa, então a gente, né, faz a transformação da dose de morfina para o fentanil. Também é uma opção, né, na insuficiência renal, o adesivo dura três dias, né, limitação a que preço, né, aqui também só uma, uma questão, né, assim, preocupação em, quando for descartar, né, como é uma medicação, né, um opióide forte, né, 100 vezes mais potente que a morfina, né, tem relato, né, de intoxicação, assim, né, de criança que pegou do lixo, alguma coisa assim. É, opióides aí, na insuficiência renal, risco, né, de sobredose por afundar droga, usar com cautela, a gente usa, assim, né, no final de vida, às vezes a gente põe, assim, doses, assim, três miligramas de morfina pra correr em 24 horas, né, no subcutâneo, e, assim, isso quando o paciente, né, dor por estar acamado, né, sem ser no câncer, mas já fiz essas doses, né, e o paciente ficou bem. Então, a gente usa dose baixinha mesmo, né, e vai acompanhando. Né, mas aqui, fentanil, metadona, são opções mais seguras. Manejo de efeitos adversos, né, então a gente já explica, né, possíveis efeitos adversos, tem algumas terapias específicas, né, por exemplo, a sonolência, às vezes, melhora com metilfenidato, então, né, dependendo do que que foi de efeito adverso, a gente pode pensar em reduzir a dose ou mudar a via de administração, né, troca de opioide, esse fenômeno de tolerância, né, então o paciente começa a usar opioide, né, ele pode ter náusea, vômito, sonolência, e depois de alguns dias, né, ele tem essa tolerância, a constipação, né, não tem tolerância, então, né, quase sempre a gente vai precisar de opioide. Opa! Então, aqui, né, para náusea e vômito, né, que opções? Aloperidol, plazil, né, são medicações ruins, né, para os nossos idosos, né, mas a gente vai pensar, né, constipação, né, a gente vai usar laxante, em geral a gente associa, né, uma lactulose com bisacodil, por exemplo, a sonolência aí costuma melhorar, né, se for muito, a gente pode reduzir um pouquinho, depois aumenta mais devagar, e depressão respiratória é um sinal de intoxicação, né, então, assim, quando a gente começa com dose indicada, a gente acompanha o nosso paciente, progride lentamente, é muito difícil de acontecer, né, e em geral a sonolência e a sedação, elas vão preceder essa depressão respiratória, né, então aqui a gente já avaliou o paciente um pouco sonolento, já diminuiu um pouco a dose dele, então, é, assim, é difícil, né, quem conhece a droga, o paciente chegar, né, numa depressão respiratória. Aqui, né, tem antídoto, né, se acontecer isso, que é na Loxona. Aqui eu trouxe só um modelo aí, pra nos inspirar, né, rapidinho, né, na Inglaterra, assim, é um país, né, muito menor que o nosso, com os cuidados paliativos muito mais desenvolvidos, e lá eles têm esses times aí, da comunidade, que, né, as referências, e aí, eles, né, assim, já tem um, assim, em cada centro de saúde, assim, né, já tem uma referência desses times comunitários, então, por exemplo, né, se tiver alguma intercorrência com o paciente, né, alguém precisar de uma, de uma ajuda, né, pra controle de dor, ou algum sintoma nos paliativos, eles já têm aqui até o SBAR, né, o modelinho deles, né, de transferência do caso, mas o que eu queria mostrar pra eles, né, isso aqui é um guia de controle de dor, né, pra pacientes, pra, pra profissionais que não são especialistas aqui, né, os generalistas. E aí, isso aqui eu só trouxe como exemplo, assim, né, então explica o que é uma dor, né, visceral, o que é uma dor neuropática, e eles têm, tem uns algoritmos, né, de como que trata, várias coisas, e eles dividem as drogas aqui, né, verdinho, né, então qualquer médico poderia prescrever, o amarelo, né, assim, ele pode prescrever, mas ele precisa, né, do apoio dos times lá comunitários, né, que são esses verdinhos aqui, e o vermelho fica só pro especialista mesmo, né, então talvez se a gente tivesse um sistema, né, semelhante, né, então o médico, né, do centro de saúde que tá perto da casa do paciente, né, conseguisse ter esse apoio, talvez ele teria menos medo de opioide, né, a gente controlaria melhor a dor dos nossos pacientes. Então, aqui, né, aqui é o exemplo deles, aqui a morfina, né, qualquer médico prescreveria, o fentanil, ele precisaria, né, ter um especialista junto com ele, e aqui metadona, ketamina, seria pro especialista mesmo. Gente, isso aqui, eu tinha até tirado esse slide, acho que eu não vou pular, né, esse aqui foi, aqui, ó, eu olhei do Up to Date, já tem do ano passado, né, então aqui algumas opções, né, tem médico, né, especialista em cannabis, né, que usa muito, né, isso não é uma coisa da minha prática, né, mas aqui ele ainda fala que, ó, CBD em óleo, né, não existe evidência de benefício em nenhum tipo de dor, né, esse tipo aqui, Sativex, né, que tem o spray oro-mucoso, ele poderia ser um adjuvante na dor refratária aos opioides em paciente com câncer avançado, e se não tiver disponibilidade, essas outras drogas aqui, dronabinol ou nabilona. Algumas metas aqui, né, vai ser sempre envolver o paciente no processo de tomada de decisão, né, então, será que dá pra tolerar um pouquinho essa constipação pra gente controlar melhor a sua dor, ou tá a nossa constipação desse jeito, né, eu prefiro ter um pouquinho mais de dor e usar menos remédio, né, a gente vai sempre tentar otimizar alívio de dor, né, melhorar a funcionalidade do paciente e minimizar os efeitos colaterais. Mensagem-chave, eu até tinha deixado isso aqui, tem um videozinho que a gente levou de uma adolescente pra um congresso falando dor, que ele deve durar uns 5 minutinhos, será que dá tempo de eu passar ele? Em vez de eu ficar lendo aqui, é muito mais legal ela falando. Ah, sim, a gente tá aí em 8h22 aí, dá tempo. Dá tempo. Vou fechar aqui. Ah, isso aqui é só, né, só tá amiga, né, a gente tá sempre fazendo cursos aí, né, quem quiser seguir aí no no Instagram, né, tem novidades em 2022 e acabou. Deixa eu passar a Isis pra vocês, porque gente, apesar dela ser, né, adolescente, tem umas falas dela que são direcionadas pra acreditar, né, nos pais, ajudar os pais, eu acho que dá pra gente pensar um pouquinho nos nossos pacientes, né, que tem cuidador também. Ai, eu não sei se eu consigo maximizar. Vocês estão vendo já? Vou tirar um... Não, ainda não. Não, tá aparecendo? Eu tô, a menininha, a menininha tá aparecendo. Tá aparecendo? Só consegue, coloca só pra gente ver se quer compartilhar o som. Oi, gente, meu nome é Isis Maria e eu sou de um pessoal. Você está compartilhando. Tá compartilhando o som ou não? Está... Vocês querem que aumenta o volume? Oi, gente, meu nome é Isis Maria. Tá bom? Então vamos lá, gente. Isso aí... É a Isis, ela gravou esse videozinho pro nosso congresso do ano passado, mas... Permitiu a gente transmitir aqui também, tá bom? João Pessoa, na Paraíba, que foi diagnosticada com um câncer chamado neuroblastoma em agosto de 2019. Eu recebi o convite pra contar pra vocês, profissionais de saúde, como eu gostaria de ser tratada. Aí vai. Primeiro, não minta pra mim sobre procedimentos não doerem, porque dói. Injeção dói, algumas quimios causam dor, tá? E outros muitos sintomas. É muito chato quando a gente não sabe. Segundo, em um atendimento, fale sempre primeiro comigo. Eu sou o paciente. E se eu não souber responder, os meus pais, eles vão complementar o que eu tô falando. Terceiro, sempre procure explicar as coisas para as crianças de forma lúdica. Faça um desenho, um vídeo, use algum brinquedo interativo. A linguagem dos profissionais é muito difícil, até pra um adulto. Imagine pra nós. Quarto, você, equipe, antes de dar qualquer informação, conversem entre si, pra não chegar a informações diferentes que nos causam. Dúvida ou medo. Quinto, sei que os profissionais de saúde devem usar a regra de bater na porta do paciente antes de entrar. Mas imagine vocês. Eu passei 36 dias interna para o transplante, sendo monitorada e ligada a três bombas de fusão. Ou seja, eu não tinha muito descanso. Assim, eu pedi para os profissionais de saúde não baterem na minha porta quando fossem entrar. E só me chamassem se precisassem me furar ou algo que eu sentiria mais. Assim, o ideal é perguntar para o paciente como ele gostaria de ser tratado. Até porque cada paciente é único. Sexto, quando eu adoeci, meus pais adoeceram comigo. Então, acolhem os meus pais, cuidem deles. E se o hospital não tiver um psicólogo, indiquem locais que eles possam ser atendidos. Sétimo, eu acho a recompensa muito legal. Ganhar um pirulito por ter tirado sangue ou um certificado com a pega da medula faz a gente ficar muito feliz. Oitavo, quando eu estiver na químio não oferecer comida. É muito ruim. Depois a gente vai comer. Nono, sempre me pergunte se eu prefiro remédio líquido ou comprimido. Eu, por exemplo, só tomo comprimidos. Décimo, eu prefiro saber todas as reações das químios, mesmo que seja aquela que apenas 1% dos pacientes têm. Eu sou um deles. Já recebi uma química que causava muita dor e eu não sabia que era da química e fiquei achando que era o câncer progredindo. Décimo primeiro, nunca crie expectativas. Tipo, ah, você vai sair amanhã de alta e de repente a gente fica mais uma semana. Décimo segundo, sempre acredite quando dissermos que estamos com dor. Não diga que é psicológica, pois dor psicológica também é dor. Décimo terceiro, escutem meus pais, eles me conhecem como ninguém e fazem parte da equipe. Décimo quarto, por favor, lembre-se de usar perfume suave quando for nos atender, principalmente se estivermos na químio e por fim, não tenha medo de usar morfina. Não me deixem sentir dor, estudem, aprendam sobre os cuidados paliativos que eu amo tanto. E não esqueçam, eu sou o amor de alguém. Cuidem de mim como você gostaria de ser tratado. É isso. Prontinho, gente. Ela fala de outros assuntos também, mas acho ela muito sábia. Muito sábia e que visão do todo, né, Camila? Dificilmente a gente tem pacientes que conseguem ter uma visão tão ampla da sua condição de saúde. E com certeza esse vídeo vai fazer com que a gente reflita bastante, né? até a gente pensar do que a gente gostaria para a gente também, né? A gente precisa falar tudo isso, né? E eu acho que respeitar a autonomia da adolescente, mas também dos nossos pacientes idosos, que às vezes a família quer tomar conta demais e não deixa eles nem falarem, né? Com toda certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, Camila, que eu acho que vem muito de encontro a tudo isso, né? Quando a gente pensa nos pacientes idosos, a gente já tem pacientes que às vezes, né, com a fragilidade, com, né, a gente sabe que tem muita coisa que não é normal da idade, né? Então a gente aproveita também essa aula para reforçar isso, que o senso comum fala que é normal da idade, mas que a gente sabe que não. Mas infelizmente a gente sabe, né, com o processo de adoecimento, com o processo do envelhecimento, a gente tem muitos pacientes às vezes com dores crônicas, dor na coluna, artrite, osteoartrose, dores vasculares, né, várias dessas dores, então infelizmente a gente já sabe que é comum, não normal, mas comum. E eu queria te perguntar, assim, quando começar a falar de cuidados paliativos com esses pacientes? Eu acho que a gente, é claro que com o passar do tempo, a gente vai desmistificando muita coisa, mas a gente sabe também de uma grande parcela, né, tanto dos profissionais de saúde que às vezes acham que a gente tem que falar de cuidados paliativos só no final de vida mesmo, né, assim, só quando o paciente já tá em risco iminente de morte, né. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, quando que é o mais aconselhado a gente começar a falar sobre cuidados paliativos? Ó, pergunta, né, que vale um milhão, né, assim, até puxando um gancho aí na aula do Munir, né, ele até traz, assim, né, que cuidados paliativos, né, às vezes, né, a gente falar essa palavra, né, tanto a família assusta, a própria equipe de oncologia, né, teve um estudo que ele mostrou que quando chama cuidados continuados, né, cuidados prolongados, os oncologistas encaminham mais, né, então, é, existem, né, ferramentas, né, assim, uma que a gente mais usa pra ver que o paciente precisa mais, é uma que chama SPICT, né, que a gente pensa aí, né, um paciente que talvez já tenha, mais ou menos um ano de sobrevida, né, talvez um pouco mais, mas, eu acho que ainda é difícil, assim, nessas doenças, né, não oncológicas, né, então acho que a gente tem que somar tudo, assim, né, um paciente, né, só com artrose, dor de coluna, eu acho que é difícil eu te falar um momento, né, a gente vai somando, né, as outras comorvidades, que a gente já avalia muito, né, lá no mês 60, né, perda de peso, sarcopenia, começou a internar muito, então eu acho que é um momento, né, pra gente, talvez, assim, muitas vezes eu não vou falar que é paliativos, né, mas, olha, você tá percebendo, né, sua mãe, ela já tá reagindo pior às coisas, né, então o tratamento que eu acredito que faz mais sentido é o que foca no conforto dela, né, não usar medidas invasivas, mas eu ainda acho difícil, assim, trazer pro paciente, né, do consultório, né, falar que, então, vai somando as coisas, assim, né, lá, né, a gente vê muito demência avançada, né, então aí já é, né, já tem uma doença grave mais específica, mas é difícil, você trouxe dois casos, né, que são difíceis, assim, né, o paciente com artrose muito grave ou o paciente vasculopata, assim, né, que, agora o vasculopata, em geral, ele vem junto, né, com, ele tem, né, mas tem um AVC, já infartou, né, tem doença renal crônica, então a gente vai somando isso tudo, né, as famílias, né, quando a gente fala, né, desse jeito, né, vamos focar no conforto dele, né, eu falo muito assim, né, medicina tem um milhão de possibilidades, mas talvez pro seu pai, né, isso não faça sentido, né, não dá pra gente querer usar tudo que a gente tem, só porque a gente tem, né, a gente tem que pensar muito o que que vai, de que forma que vai beneficiar, então eu acho que, né, não tem uma, uma resposta, assim, muito fechadinha, né, pra você, mas é o todo, né, o que a gente vê na geriatria, né, funcionalidade, internação, então a gente vai, múlti-comorbidades. E eu acho que quando a gente considera a fragilidade, né, esse, a perda funcional do paciente mesmo, eu acho que a família consegue compreender até um pouco melhor, né, Camila? Que é o que você falou mesmo, né, assim, às vezes o termo cuidados poliativos pode soar, às vezes, né, como um baque muito grande, mas as ideias do cuidado poliativos, né, acho que principalmente é, assim, o que faz sentido, trazer conforto, quais são os benefícios do que fazer ou não fazer, né, eu falo isso porque eu estive recentemente com uma tia que teve um tumor cerebral e quando foi falado o termo cuidados poliativos, a minha família assustou bastante, e aí depois ela teve um final de vida bem tranquilo, e aí eu aproveitei, acho que no momento, assim, da dor grande da minha família, eles não conseguiam compreender muito bem, mas depois que passou, eu tentei explicar, sabe, olha, ela já estava em cuidados poliativos lá atrás, né, não foi nesse momento final de vida, né, não foi nesses últimos 15 dias que fez ela estar em cuidados poliativos, né, então, assim, eu acho que quando a família consegue compreender isso, né, nesse processo de fragilidade, nessa, é, eu acho que é mais fácil, assim, de, dessa adesão, de ficar mais confortável, de se sentir mais bem acolhida e melhor cuidado, né. E quando, assim, a gente tem, né, transferência de cuidado, de qualidade, assim, né, a gente consegue discutir nos diferentes cenários, né, então, internou, ficou muito grave, né, talvez um médico do hospital já começou, né, olha, né, essa intervenção aqui não faz sentido, né, aí chega no consultório e a gente tem acesso a essa informação, aí a gente retoma a conversa, né, eu acho que a família vai se sentindo, né, muito segura, né, a gente, se a gente conseguisse, né, trabalhar em rede mesmo, acho que seria, né, muito melhor aí para todo mundo. Com certeza. Queria saber se tem mais alguma pergunta, se alguém quer falar mais alguma coisa, eu queria até colocar mais uma situação, Camila, que é, como eu te pedi, né, para trazer um pouco mais sobre o uso da hipodermóclise, que a gente sabe, né, que dos benefícios para um paciente, né, em cuidados coliativos, um idoso, às vezes, mais fragilizado, a gente tem lá na clínica o nosso pronto cuidar, né, então lá na clínica a gente atende, né, urgências de baixa complexidade, né, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a sua visão do que faz sentido a gente usar a hipodermóclise nesse contexto, assim, ambulatorial, mas de atendimento de urgência de baixa complexidade, o que você acha que faz sentido a gente pensar sempre na hipodermóclise? Estou pensando aqui, depois eu refiro mais calmo, né, mas assim, eu acho que soro, por exemplo, né, em geral a gente faz mais lento, eu acho pouco, só se a gente, né, tivesse, né, um combinado, talvez funcionar lá, né, mas correr na casa do paciente, eu estou pensando talvez antibiótico, né, mas não sei se se faria sentido, né, um paciente estaria um pouquinho mais grave, né, para a gente começar um antibiótico, né, no hospital, né, no pronto-cuidar, a morfina, né, dá para a gente fazer no subcutâneo, aí dependendo do caso, o paciente que precisa de resgate, mas não sei, viu, porque como é baixa complexidade, né, eu vou ter que pensar. Às vezes os pacientes, eles chegam, nosso público são idosos frágeis, né, mas às vezes eles, boa parte dos nossos pacientes, o que a gente atende mesmo no pronto-cuidar, são essas urgências de baixa complexidade mesmo, né, então às vezes a gente acaba vendo alguns pacientes com dificuldade de acesso, que a gente, né, que às vezes pensar em outras vias, a gente pensaria no benefício às vezes até maior, né, que assim, o paciente, ele poderia tomar uma medicação às vezes de forma mais lenta, com uma absorção um pouco mais lenta mesmo, É, então talvez isso, assim, né, fazer uma hidratação, né, que fosse um pouco mais lenta, acho que náusea, né, seria possível, né, a gente tem uns pacientes, né, que chegam lá, agora, né, porque eu já tô pensando, dor aguda, assim, né, pra gente usar morfina, eu não lembro de um caso, assim, que chegou, né, dessa forma. Eu também não sei te falar. Dessa forma. Mas depois vocês me contam, os principais atendimentos, a gente pensa. Ótimo, combinado. Pode deixar que eu te conto. Então, Camila, gostaria de te agradecer muito por conta do horário, né, do avançar da hora, a gente vai finalizando por aqui, queria te agradecer imensamente por trazer toda essa contribuição, né, que eu tenho certeza que vai ser muito válida pros nossos profissionais, pras pessoas que nos assistem. Queria aproveitar pra contar pra vocês, né, que nossas aulas ficam gravadas, então, né, nos sigam e se inscrevam no canal no YouTube, Mais 60 Saber, lá vocês vão ter disponível todas as aulas que acontecem ao longo da semana, também temos nossas redes sociais, Mais 60 Saber, no Instagram, nós temos um grupo no Telegram, e nesse grupo a gente coloca toda a programação, né, das próximas aulas. Então, convido vocês, né, a acompanhar a programação do Mais 60 Saber. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Camila, e tenha todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, muito obrigada mais uma vez, Camila. tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.